A Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha inaugurou esta sexta-feira, por ocasião do seu 39º aniversário, as suas novas instalações. Esta obra não seria possível sem um conjunto de apoios que vão desde pessoas individuais, eu não vou nomear cada um deles para não correr o risco de me poder esquecer de alguém, como também entidades públicas e privadas e empresas, e felizmente quase todas elas, se não todas elas, estão cá hoje representadas. E, portanto, com, e se me permitem, uma ressalva apenas porque o seu contributo a todos os níveis foi absolutamente incontornável, que é o apoio do município na pessoa do Sr. Presidente Dr. Domingos Bragança, o qual nós muito agradecemos. A resiliência é quebrada, enfim, a própria ação, mesmo no seio das famílias, não é preciso ir mais longe, destrutura essas famílias e, portanto, precisa, de facto, de um contributo decisivo das instituições, dos nossos concidadãos, a Câmara Municipal, obviamente, como principal responsável por fazer com que tudo funcione, e, essencialmente, um apelo ao exercício da cidadania. A Cruz Vermelha, por isso, habilitado a Cruz Vermelha, pode ser um povo dinamizador da solidariedade, de acompanhamento de muitos processos sociais, porque a Cruz Vermelha nasceu no mês de guerra, no século XVIII, no século XIX, em Sofrino, mas hoje a emergência social é importante, e a Cruz Vermelha pode ser um braço muito importante. Armando Guimarães tomou posse em dezembro de 2018 e referiu que estes três meses foram importantes para conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e os caminhos para o futuro. As instalações estão inauguradas, estão a trabalhar e a trabalhar bem, e no próximo dia 13 de abril vamos também cometer uma loucura, se me permitem a expressão, que é desafiar a construção ou a co-criação do nosso planeamento estratégico. E significa o quê? Que no dia 13 de abril vamos convidar todos os nossos associados, todos os nossos voluntários e voluntárias, todos os nossos parceiros, todos os nossos beneficiários, todos os nossos clientes e a própria comunidade, para que durante um dia pensemos a Cruz Vermelha. O voluntariado hoje, as pessoas, os cidadãos, estão muito mais disponíveis para o voluntariado que no passado. É exatamente o contrário. As pessoas exercem as suas profissões, outros estão já aposentados, muitos jovens e estudantes, muito até das escolas, do ensino básico e do ensino, até do ensino básico e do ensino secundário, do ensino obviamente superior, mas todas as faixas etárias estão muito disponíveis para dar parte do seu tempo aos outros. Hoje há esta perceção, ou melhor, esta consciência dos nossos concidadãos, e pessoas até muito especializadas em determinadas áreas, que não se realizam, ainda bem que não, se não derem parte do seu tempo para ajudar os outros através do voluntariado organizado. As novas instalações da Cruz Vermelha estão localizadas na rua Camilo Castelo Branco, em Guimarães.